Bem demais, Indião! Abraço dado! Pessoal que quiser participar da transmissão, hashtag LNF2020, o gol! Gol do Praia! Uma paulada do Edinho! Camisa número 5! Não deu pro goleiro Matheus! Um foguete, um petardo! Agora Praia Clube 1! São José 0! O gol tá bem dinâmico, hein? Então, se ele aproveitar os contra-ataques, vai fazer uma diferença. E vem de novo o Hugo, perto da direita, bateu! Gol do Praia! Hugo! Aproveitando o erro na saída do São José! Acelerou o Claudinho, ganhou a dividida! O Hugo trouxe pra perna direita! Bateu forte e firme! Sem chances para o Matheus! Agora Praia 2! São José 0! Queria falta, a arbitragem mandou seguir! Pra esquerda! O Matheus tá finalizando muito bem também! Aí o desvio contra! Gol do São José Um gol contra Depois do passe do Sassá Se jogou na bola ali o Humberto, camisa 20 Fazendo um gol contra E a vibração do Sassá Dois para o Praia Um para o São José E aí o Praia tem que tentar administrar a posse Ganhar o máximo de tempo que puder Aí a tabela rápida, passe cruzado para o gol Gol Do Praia Num contra-ataque rápido Faltando 5 minutos Na velocidade e reveja A retomada por dentro E que velocidade O passe cruzado Não defendeu o Matheus Bota lá dentro Gol do Praia Clube Gol de Hugo O segundo dele O terceiro do Praia Agora Praia Clube 3 São José 1 Se precisar voltar Ele não tem muito cacoete ali Para tentar uma defesa De repente o Biel Vem ele com a bola Vai com o Fabrício Botou no fundo Chute cruzado Gol Gol do São José Sassá batendo cruzado Reveja No passe no Biel Ele vira o pé Fabrício E aí o Sassá bateu cruzado Ela passou entre as pernas do Gustavinho Agora Praia 3 São José 2 Sassá Marcando o segundo dele na liga Corita Bom dia Seis